A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Martim, muito bem! Tudo isto bem, esta noite? Claro. É porque é assim, as emoções estão orgulhosos. Estivemos em ceia ontem, aqui, olha que eu até tive dificuldade em adormecer, tal, era a gestibilização para o dia de hoje. Já viste? É normal. É normal, é normal, é normal, às vezes fico. É ao contrário, olha, e o que está a dizer isto aí? Eu estou a brincar contigo. É que te estavas a portar tão bem, tu estavas a dizer o que eu te devia dizer, estás a ver? Portaste-te muito bem. Martim, fala-me da tua canção. Uma canção que fala de notas... Andamos todos atrás com essas notas. Ah, então são essas! Há pessoas que gostam destas notas, são notas musicais... Também... A minha música, ela fala sobre as notas musicais e coisas... Também, são sete, umas sete dias semanais... É isso. E está muito bom. E as notas musicais, com um bocadinho de sorte e sucesso, também podem dar essas notinhas que dão jeito, não é? Olha, muito sucesso para todos os cantores, para os músicos, compositores, autores, maestros, maestrinas, que os nossos artistas tenham muito sucesso e muito boa sorte. Não achas? Martim, estás pronto? Estou. É isso mesmo. Então, para o teu lugar, por favor, e vamos escutar a canção número 5, Martim Pereira de Medeiros. Traz um tema de Maria Helena Pereira, assina assim a letra, César Carvalho, assina a música e temos aqui o nosso maestro, Carlos Sousa, a fazer a orquestração deste tema que se chama A Magia das Sete Notas Musicais. A Magia das Sete Notas Musicais São as músicas todas musicais, todas elas com sons diferentes, como os sete dias separáveis, mas juntinhos independentes. Não é que façam assim, a escola que dá harmonia, entre todos aqui e ali, foram a vida sinfonia. Todas sete muito importantes, em ordem aleatórias, foram a vida sinfonia, e foram a vida sinfonia. A história que faz bardzo sim, a história que dá harmonia, entre todos aqui e ali, foram a vida sinfonia. E hoje eu vou pensar, não estou em torno ao longo Se tu és o vento a se comparar, ouvires-te no mar ou não terá Não é de mim fazer assim, a escolha que dá para o dia Entre todos os aqui e a mim, só com a língua assim por mim Ouço hoje nas folhas de jantos, em cada ramo que dança As turbinas que sonham todos livres, eu subiço em toda a criança Não é de mim fazer assim, a escolha que dá para o dia Entre todos os aqui e a mim, só com a língua assim por mim Não é de mim fazer assim, a escolha que dá para o dia Entre todos os aqui e a mim, só com a língua assim por mim Não é de mim fazer assim, não é de mim fazer assim Não é de mim fazer assim, não é de mim fazer assim, a escolha que dá para o dia Não é de mim fazer assim, não é de mim fazer assim, não é de mim fazer assim, a escolha que dá para o dia